Eu tenho medo de te magoar Sei que já passou por coisas demais Nossos destinos quiseram cruzar Percebo que se encontra com o pé atrás Mas eu prometo sempre vou te amar O que cê já passou eu também passei E se um dia alguém te magoar Prometo consertar o mal que ele te fez Então beije minha boca e me abrace Sem medo do amanhã, só quero te sentir Feche os olhos, sinta meus detalhes Tua boca deslizando, expoema pra mim Deixa que o fogo se apague E até a flor vermelha vai nos ajudar Nossas chamas iluminam hectares Nem água do mar puderam apagar Então pode voltar o tempo, muda tudo Esquece do passado, foco agora é no futuro Sei que sou um pouco imaturo Só quero te abraçar Te mostrar esse lindo mundo Então levanta dessa cama, vamos viajar Sei que curte o mar, então se permita mergulhar Junto com golfinhos nós vamos andar E num novo mundo poderemos encontrar Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri